Se encontrar aqui Se encontrar aqui Se encontrar aqui E pode me derrubar E eu me derrubo nos teus olhos Tua luz de corredir Teus cabelos se tornam Mas ouvir a tua flor é feliz Calma, velho, como a sua raça Que vem na boca do bebê E pega a conta pra que se chegue Eu sou e foi Quis matado a ser seu Jesus Eu quis ver o amor dos teus segredos E lutar pra todo o peço Como esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Vou encontrar alguém Aquele que me quer amor Se eu me derrubo nos teus olhos Tua vontade de morrer Deixa você não sofrer Mas eu vi a tua flor é feliz Me apagando com as paz Que vai lá no meu pé E pega a conta pra que se chegue Todo o seu amor Quis matar os seus desejos Eu quis ver o amor dos teus segredos Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Vou encontrar alguém Alguém Eu me apagando com as paz E dingen Que vai lá no meu pé E dingen E dingen E dingen Que vai lá no meu pé E dingen Amém Obrigado.